A frase do ano é a última falência do ano, né? A gente já está no ritmo, vamos dizer assim, de virada, né? Mas a gente já passou a escadinha, já? Então, basicamente, quando a gente vai tirar a resposta, cada vez em quando a gente vai ter os mesmos companheiros, os mesmos dias da semana, realizando as falências do ano. Já fui contratada pelo primeiro meio. Renovação ficou boa. Renovação de contrato. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Vocês estão curtindo por quê? Gastar muito nesse Natal? Ah, bom. Espera que vocês estão combinados. Está gastando, né? As marquinhas de perca vão funcionar. Isso é bom. Mas, olha, nós estamos falando de quase véspera de Natal, nós estamos falando de gastar, nós estamos falando de cansaço, porque chegaram essa época do ano, nós estamos assim escofados, de tanto correr o ano que o ano inteiro, já estamos falando de ser contratado todo ano que vem, já, quer dizer, nós não faríamos que isso. Mas tem uma coisa que, graças a Deus, nós como espíritas, e graças a Deus ainda mais, não só os espíritas, mas a maioria das pessoas que tem fé em Deus e a utilidade cristã, é nós pararmos há algum tempo para falar de Jesus. E, óbvio que hoje, sendo o dia 22 de dezembro, eu não poderia falar um tema diferente do que este. E aí, buscando alguma coisa para falar que fosse diferente do tradicional que nós poderíamos dizer sobre o Cristo, eu encontrei uma dessas mensagens novas do site que vai falar do comportamento de Jesus. E nós não poderíamos falar como é que Jesus agia. Todo mundo poderia dizer assim, ah, mas eu não tenho novidade nenhuma, eu sei como é que Jesus agia, só não consigo fazer igual. Eu poderia dizer a mesma coisa. Mas, no fundo, no fundo, a gente precisa entender um pouquinho melhor como é que Jesus viveu. Então, primeiro de tudo, Jesus escolheu a dele, quem andaria com ele. Não quem andaria assim nas suas peregrinações, com quem ele cruzaria o caminho, mas quem estaria lá ao seu lado, como sendo seus apoios. Ele escolheu pessoas simples, de boa formação, e chamou essas pessoas de amigos. Não eram meramente discípulos, eram companheiros de jornada. A partir dessa solidariedade que existia entre eles, esses amigos e Jesus, é que Jesus conseguiu, de certa modo, ter um pouco mais de facilidade para transitar na terra. Porque imagina o que é um espírito do galagão de Jesus, da elevação de Jesus, virar na terra sem pessoas em quem confiar, sem pessoas a quem amar, sem pessoas que o amassem, e ao fazê-lo, dar-lhe também um pouco de energia. Porque eu não estou subentendendo aqui que Jesus precisasse disso. Mas nós somos seres humanos. Nós nos sentimos mais fortes quando somos amados. Nós nos sentimos mais felizes quando somos apoiados. E quando nós estamos andando como pessoas em quem confiamos, e pessoas com pessoas as quais nós sabemos que podemos contar, com as quais nós temos afinidade, nós nos sentimos mais fortes. Então, Jesus escolheu as pessoas com quem andar, assim como nós, que somos cristãos, precisamos escolher com quem andar na nossa existência. Nós precisamos andar com todo tipo de gente. Mas aqueles que estarão ao nosso lado, sendo um bom amigo, aquele que nos apoia, que nos fortalece nessa jornada, onde tantas vezes, por causa das nossas interfeições, nós esmolecemos, precisamos ser pessoas de boa formação, de boa índole, pessoas com as quais podemos contar e possamos dizer, este é meu amigo, este eu sei, que é meu irmão, que pode me ajudar nas minhas provas, nas minhas experiências, nas minhas expiações. Certo? Jesus também falou a respeito de todo mundo em assunto. Ele dizia o que era certo, ele alertava para os erros e convidava as pessoas a pensarem a respeito do que viam, ouviam, não se permitindo simplesmente serem conduzidas como cegos sem direção. A história até Jesus era de uma quantidade tremenda, quando as pessoas recebiam todas as merdas que deveriam ser seguidas e há daqueles que não seguissem. Então, depois de Jesus, infelizmente, alguns conceitos que ele passou ficaram meio adulterados no seu sentido, porque as pessoas continuaram fazendo isso, da gente seguir, das pessoas seguirem cegamente sem refletir aquilo que se dizia para eles. Mas não foi o que Jesus fez. Jesus convidava a refletir. Não era à toa que ele falava das coisas muitas vezes por parábolas, porque colocando a nossa existência, na prática, na nossa realidade, nós podemos compreender melhor. E ele tem as convenências para quê? Para poder praticar. Então, Jesus seria um ficado colocando panos quentes. O que dava para entender ele falava abertamente. O que ele entendia que precisava ser dito, mas não seria compreendido plenamente o que ele falou com parábolas, as pessoas continuaram divulgando essas parábolas, até que hoje, 2011 anos depois, nós podemos dizer que compreendemos o que ele diz. Mas, com relação a nós, como cristãos, nós também temos uma cota de responsabilidade a respeito disso. Porque quantas vezes, nós, para não me lembrarmos, para não magoarmos, acreditando que eles me lembrarem, que eles me magoarem, deixamos de falar certas coisas que são importantes. Existe jeito para tudo, existe método para tudo, existe amor para ser colocado quando nós falamos as coisas. Agora, como cristãos, percebemos o outro em erro, percebemos o outro cego dentro do seu comportamento e não nos manifestarmos, nós precisamos ponderar desde que este é o caminho mais adequado. Há momento de falar, há momento de calar, há momento de exemplificar, para que nós não passemos na vida do nosso próximo de uma forma omissa, porque o Cristo que nós seguimos não era omisso. E nós não podemos assumir a vestimenta, a camiseta da omissão como a desculpa de não ter o próximo quando, na verdade, o fundo, o quanto de fundo dessa atitude nossa é muitas vezes incomodível. Nós não queremos ter trabalho, ter dificuldades. Jesus tinha como tônica, como aquela aspecto, aquela energia do seu comportamento era o bom senso. Ele sempre teve bom senso. Só que esse bom senso tem a ver com o que eu acabei de falar agora sobre ele estar sempre ativo no mundo em relação ao próximo. Ele sabia ser dócil, ele era dócil, porque a docilidade é uma característica dos espíritos superiores. Essa docilidade, essa suavidade, essa bondade. Só que ao mesmo tempo ele sabia ser enérgico, porque nem sempre a docilidade ela é suficiente para fazer com que o outro perceba alguma coisa. Por exemplo, em trabalhos de doutrinação do namoramento único, muitas vezes a gente teve a experiência de falar com o amor com aquele espírito que vem imperfeito e sofredor nos procurar, nós falamos com eles com o amor e porém eles não entendem, eles não aceitam, eles nos acham fracos. Se nós conseguirmos falar com firmeza e firmeza não é dureza, firmeza não é antipatia, firmeza e energia não significam que nós temos que alterar a tom de voz ou impor alguma coisa, mas falar com uma energia daquela pessoa que sabe o que diz e que sente o que diz aí nós conseguimos tocar o coração desses espíritos e não é diferente com o ser humano. Nós que ainda somos ignorantes temos o hábito de dizer que quando uma pessoa está estética se a gente der um tapa no rosto a pessoa calma. Esse é o comportamento do humano ainda? Infelizmente, mas a energia do amor que é colocada numa ação ou próximo quando ele está desequilibrado ela não precisa ser violência ela não precisa ser agressiva e não é diferente disso que Jesus usava. Jesus falava palavras que tocavam as pessoas tocavam as almas fazia a pessoa que ouvia ficar com vergonha e dizer gente, como é que eu faço isso se eu não preciso fazer se eu tenho consciência de ter errado porque é que eu ainda acho assim. Então nós conhecendo Jesus vamos entender que além dessa notoriedade dessa energia que ele tinha dessa fama elétrica que ele tinha que agir ele era amorável e ele não regulava o amor ele dava o amor para todas as pessoas que o procuravam e o contatavam e cruzavam o seu caminho então qualquer homem que buscasse Jesus receberia dele amor e ele sempre esteve com o povo ao lado do povo tocando o povo se fosse com o seu com a sua presença com a sua palavra com a sua energia e o seu verbo aquilo que ele dizia era especial para cada um cada coração era tocado de um modo peculiar que só aquela alma sabia o que significava porque existem modos de nós nos dirigirmos a todas as pessoas para que nós possamos tocar os seus corações para um falar somente com essa hostilidade funciona para outros precisa ser mais para outros precisa ser de uma forma mais exemplificativa somente falar nada vai tocar nada vai interferir e vai fazer diferença naquela aula por que você fala se você não faz na verdade o grande exemplo é sempre o maior educador e por Jesus ser desse modo de tocar cada um do modo como era para ser tocado é que ele falava a pescadores falando daquilo que o pescador conhecia ele falava de peixes e de reis era nisso que Jesus se pegava para poder dizer a tua realidade espiritual é parecida com isso com a sua realidade material aos pastores ele discursava sobre ovelhas redio e a qualidade do bom pastor às mulheres ele falava do fermento que faz a massa do pão falava dos filhos falava de educação falava de futuro então ele não usava uma regra para todo mundo ele usava a regra do amor para todo mundo mas cada lugar ela está como indivíduo dentro das suas características de indivíduo nós espíritas que somos pessoas do mundo que viemos para agir no mundo podemos agir com Jesus nós podemos falar com os irmãos de qualquer religião falando do amor falando da bondade falando do Cristo se forem cristãos falando de budas se forem budistas falando de filosofia se forem ateus mas a todos nós podemos tocar com as palavras que nós temos dentro do coração para ensinar o que é o bem que é o amor segundo a nossa concepção nós podemos nos dirigir a uma pessoa mais ignorante de uma forma mais simples a uma pessoa mais puta de uma forma mais um pouco mais complexa que um pouco melhor nós podemos presentear em um livro ou em um sete de música dependendo se a pessoa gosta de ver ou se ela gosta de ouvir música mas que seja com essa qualidade nós podemos agir no mundo e temos por sermos humanos por sermos seres altamente sociais sociáveis que vivem em sociedade nós não conseguimos viver isolados da sociedade de uma forma equilibrada e harmônica nós temos esse jogo segura e falta no povo de boa vontade porque a partir do momento em que nós começamos nos relacionar com o outro e em vez de querer compartilhar com ele nós nos julgamos e por julgá-los apenas criticamos então nós não conseguimos fazer a comunicação que o Cristo ensinou através dos seus exemplos e nós precisamos fazer isso enquanto é tempo a todos Jesus convidava a agir no bem era a receita de felicidade se alguém perguntasse para ele como é que se vai ao céu como é que se alcança a felicidade Jesus diria faz o bem ele falou isso de muitas maneiras ele falou por parábolas ele falou diretamente ele fez convites sobre como agir e como reagir no mundo sempre ensinando que era através das atitudes de bondade e que nós teríamos a paz do Espírito e poder nos chamar de felicidade ele ensinava desprendimento lecionando que a casa do Pai é de todos os filhos e a casa do Pai imensa o universo lecionava ele ensinava Jesus educava dizendo o seguinte este mundo não é teu não é teu e não é teu e não é meu é nosso todos somos filhos do Pai todos somos herdeiros do universo ninguém está excluído quando ele falou que nenhuma de suas ordeiras se perderia é mais claro que isso só se ele falasse com todas as vendas porque ele disse que o bom pastor não deixaria nenhuma ovelha de fora todos somos herdeiros do universo de Deus e aí ele ensina desprendimento porque porque a partir do momento que nos abrigamos a algo que seja material e inclusive em relação a pessoas a tempo nós estamos nos escravidando a algo que não nos deixará passar voos quando nós nos afegamos a alguém ou alguma coisa sem esse desprendimento que Jesus ensinava nós não conseguimos nos elevar porque o que nos segura está no chão é a mesma coisa que nós colocarmos asas para voar e amarrarmos uma pedra no pé é a mesma coisa Jesus ensinava isso e nós como espíritas temos essa noção porque nós somos ensinados dentro da primeira frase dentro do espiritismo que nós possamos escrever qualquer obra que a vida na terra ela é temporária é fato que a morte acabará batendo a nossa porta é fato que a vida aqui é temporária e é fato para nós que a vida continua que nós teremos outras existências que estamos transitando fazendo uma longa jornada pelo universo para evoluir até o ponto em que a nossa concepção não tem mais condições de imaginar se nós nos prendemos ao que tem na terra com as nossas mesquinharias com as coisas pequenas que hoje nós achamos tão relevantes se nós nos prendemos aqui embora levamos para a vida na terra dar a ela essas coisas do livro do valor se nós nos prendermos aqui nós não conseguiremos ir adiante porque como é que a gente consegue estar com a mente no céu e as mãos e as fés amarradas na terra então nós precisamos agir como pessoas no mundo mas entendendo que estamos aqui numa estação temporária numa viagem longa que nós não temos ideia de como vai nos correr e como nos correu mas que hoje precisa do nosso desprendimento porque a gente não sabe quanto tempo estará parado na estação Jesus abraçou as crianças e as tomou em seu regaço quando ele dizia que as crianças eram os modelos dos exemplos a seguir ele estava falando não das nossas crianças no sentido literal muitas vezes por serem espíritos imperfeitos nós estamos na terra é um planeta de expiações e provas ainda elas têm imperfeições mas ele não fala das imperfeições da alma que é no espírito mas a época em que a criança tem amor por todas as pessoas as crianças não escolhem os seus amiguinhos por causa da sua cultura da sua estuda ou do tipo de roupa e deles que veste a criança não escolhe os seus amiguinhos porque ele tem determinada cor ou raça porque o pai dele é famoso ou não é famoso porque mora na favela ou na casa mais bonita do bairro criança é criança na sua pureza ela ama todo mundo é isso que ele tentou nos dizer e ele abraçava as crianças sabendo que eram espíritos que estavam nessa estrada nessa jornada nessa viagem e ele sabia que as suas imperfeições seriam trabalhadas nessa encarnação mas paralelamente a isso ele deixou claro que a pureza da infância faz com que o homem possa olhando relembrar de quando ele mesmo teve aquela pureza de não julgar de não se pregar de não se parar nós vimos dentro dos textos evangélicos Jesus falar ao bom moço e ele estava insatisfeito ele já tinha esquecido da sua época de criança quando qualquer coisa se satisfazia e ele estava insatisfeito com a sua vida porque ele dizia que a vida faltava alguma coisa e ele queria ir adiante Jesus falou pra ele já que ele estava algo mais segue-me por que aquele jovem não seguiu porque ele não soube desprender-se dos seus bens terreiros da sua riqueza porque era ele era bom fazia tudo certo queria seguir o Cristo mas não podia desprender-se por isso eu volto como ele disse a cada pouco sobre escravizarmos-nos aos bens materiais aquele moço poderia perseguir como o Cristo acabou agora que ele escolheu não fazê-lo bom Jesus esse exemplo nosso também esclareceu o doutor da lei que o procurou escondido na casa da noite porque afinal de contas era o doutor da lei e esse homem procurou Jesus para dissipar as suas dúvidas e Jesus não se negou a esclarecer Jesus mostrou para ele o que é do futuro falou que a vida nunca acaba falou da reencarnação nós que somos cristãos e que temos como Espíritas a noção de tudo isso a noção não não é noção a certeza nós temos a convicção de que a vida continua de que a vida ela é um signo que vai de ano a ano como se fosse na escola de vida a vida nos educando nós não podemos nos recusar quando as pessoas estão perto de nós quantas vezes e talvez até tenha alguém que faz isso e isso não é uma crítica é só questão de pensar quantas vezes escuto as pessoas dizer assim nenhuma pessoa no meu trabalho sabe que eu sou espírita porque a filosofia de quem diz assim muitas vezes é assim eu não vou impor a minha convicção de fé porque eu sei que tem evangelho eu sei que tem católico então não tem problema se um dia perguntar e eu falo só que as vezes as pessoas elas não sabem o que você é e elas vão perguntar mas quando elas sabem elas querem saber querem perguntar elas querem esse conhecimento pra quem me conhece sabe que eu sou o que se pode chamar de uma pessoa banderosa se alguém me conhecesse cinco minutos depois sabe que eu sou espírita e eu não vou dizer assim eu sou espírita não tem essa então vocês podem me apresentar assim não tem problema mas no decorrer da conversa eu consigo colocar conceitos que são tipicamente cristãos e que ao mesmo tempo dão a entender por exemplo que eu sou rei carnazionista e aí ela vai entender que eu sou rei carnazionista a pessoa diz mas você é espírita pronto você já abriu uma porta a essa pessoa se tiver um interesse em saber ela sabe que pode conversar com você então Jesus não escondia a sua condição de fé Jesus não escondia a sua condição e nós que sabemos que o tempo está acelerado em relação ao que precisamos fazer em relação ao que precisamos mudar individualmente e coletivamente nós não podemos nos dar angústio de ficar dizendo eu não vou dizer que eu sou espírita porque senão pode ser que meu vizinho que não gosta de escritismo vai se incomodar cada um se compara com o que quer se ele não vai se incomodar hoje ele vai se encontrar amanhã quando ele sobe então se você é o assunto porque talvez se a mulher do vizinho quem não sabe do assunto não é verdade você está aí vai me conhecer alguém assim eu não posso mas gente é verdade nós não podemos com a desculpa de não querer incomodar o outro ou mentir as coisas que nós sabemos foi Jesus que falou para colocar a bandeia sobre e não abaixo para botar a luz acima e não escondê-la como é que você vai colocar aquilo que faz bem para você faz bem para o teu filho faz bem para a tua família você quer que as pessoas que você ama conheçam e você crê plenamente que aquilo salva a tua existência te torna alguém melhor e você esconde o próximo então você não trata o próximo como família você não trata o próximo como irmão você não trata do próximo como irmão sem frise-se sem imposição é só questão de exposição quando a gente se expõe a gente consegue tocar o outro mas não precisa impor para o outro aquilo que você crê comparou-se ao pastor que conhece as suas ovelhas e a hipotédia já falei Jesus disse que nenhuma ovelha da sua se perderia ele se comparou ao amigo que dá a vida pelos seus amigos e ele deu a vida nós temos a vontade de não precisarmos nos crucificar em nome da fé mas nós podemos trabalhar em nome da fé ele aceitou para si somente o título de mestre ele não quis que chamassem nem de bom porque ele diz que bom é somente o pai o bom a bondade de Jesus é muito mais ouro do que a nossa bondade tão pequena tão mesquinha que é de doado que está usado porque o outro precisa é bom fazer isso é bom é caridade de caridade mas não é esse tipo de bondade então Jesus para mostrar porque nós temos uma situação de bondade muito pequena em relação ao que existe de bondade de verdade ele não tem que chamassem de bom mas o mestre e quando se tem um mestre o que a gente faz com o discípulo segue imita procura fazer o que ele faz Jesus também sempre respeitou as leis dos homens mesmo que elas pudessem parecer todas ou injustas ele pagou o imposto no templo que era exigência dos sacerdotes ele falou que era para pagar o imposto a César porque ele disse dai a César do que a César e a Deus o que ele é Deus quando nós estamos trabalhando para Deus não temos que cobrar não temos que nos preocupar com a parte financeira mas quando se trata das coisas de César sim nós temos que cumprir as leis de trânsito nós temos que pagar os impostos nós temos que pagar o uso do centro espírita tudo isso é coisa de César então temos que ter as responsabilidades de cumprir com os deveres no mundo de César mas sem esquecer o que compete a Deus então nós temos um papel muito importante como espíritas que é exemplificar a correção de comportamento de ser pessoas que realmente usufruem o título de cidadãos do país do mundo onde vivem agindo como cidadãos dignos no mundo e agindo também como cidadãos do universo de uma forma digna é para isso que nós estamos encarnados é para isso que nós estamos treinando sensível ele entendeu a dor da viúva da cidade de Nain e também porque ele sabia que na verdade o menino não estava morto mas era portador de letargia trouxe o menino à vida convidou o menino à vida letargia é uma doença que faz com que a pessoa tenha a aparência de morte veja hoje é muito mais difícil uma pessoa ter letargia e passar por morto mas naquela época e não faz muito tempo que isso ainda acontecia faltava nos equipamentos simplesmente há uma desaceleração cardíaca a pessoa praticamente mal respira e você tem a aparência de morto e aí Jesus traz e ele entende a dor da pessoa que perdeu a mesma coisa ele faz na casa de Jairo tocando a vida que parecia morta nós não podemos trazer a vida mas nós podemos trazer a vida de uma outra forma o nosso peito é o corpo morto o menino o detágio e trazer dizer vem volta a viver mas a gente pode dizer com a mãe que perdeu o filho que a vida continua a gente pode pegar um pai que viu o seu filho sendo morto pelas drogas e mostrar pra ele o que há vício para o espírito qual é a dificuldade que aquela pessoa tem pra lidar com aquilo nós podemos trabalhar para dizer que a morte não existe e que ninguém está perdido de verdade então o nosso trabalho como espíritas é muito importante e é possível de fazer sem ter e trazer a vida como Jesus trouxe com a mesma sensibilidade de Jesus que é o respeito pela dor do outro a trajetória do Cristo foi toda de luz ele nada decidia pra si embora ele iluminasse todo o mundo e faz dois mil e nós sabemos que ele esteve aqui e continua iluminando tanto que não se para de falar desse nome bendito por todos os exemplos que ele nos trouxe ele dizia não ter de seu sequer uma pedra para lhe pousar a cabeça e nós podemos entender isso quando nós falamos a igreja sobre desprendimento não é bem e vai ficar quando o corpo morre embora a pedra fica o travesseiro fica a cama fica confiante ele ensinava que o Pai Celeste agudia as aves tão pequenas elas nos semeiam em pó e nós conhecemos dentro do sermão do monte essa passagem e igualmente Deus atende as nossas necessidades Deus pode andar no nosso bico vamos dizer assim comparando com essas aves mas ele nos dá instrumentos para o trabalho nos dá quando não temos chance de trabalhar quem faça por nós quem nos ajude e mesmo a pessoa que faça mais necessidade no mundo ela tem alguém que ter suporte dentro da sua dor porque Deus não desampara e nós precisamos como espíritas confiar nisso porque é assim que é e assim que Jesus disse que foi e é lógico que assim seja soube declarar poemas sobre a beleza da paisagem no mesmo tempo enquanto ensinava que o homem é muito mais que a erva do campo hoje a erva está aqui amanhã é queimada pelo sol ou colhida e jogada fora mas ela não deixa de ter seu valor imagina nós que não somos ervas somos almas somos espíritos criados pelas mãos de Deus com inteligência perspectivas que Deus o Pai de Amor que veste os livros do campo também preenche as nossas necessidades e nós sabemos se nós permitimos nos permitimos enxergar nós sabemos que assim é que ninguém fica sem ajuda sem bênção sem proteção e ele ensinou que ninguém deveria temer a morte porque ninguém morre de verdade é somente a matéria da mesma forma que a roupa estraga e é substituída o corpo estraga nós nos libertamos e depois quando Deus renascer substituímos o organismo para voltar à escola da vida e ele realizou a passagem desta para a vida espiritual em oração dizendo Pai em tuas mãos entregue o meu espírito significa dizer que ele era tão consciente de que aquela vida era uma etapa fina e que ele permanecia vivo e confiante do amor de Deus que ele se entrega no momento da morte quantos de nós com essa consciência cristã com a consciência espírita da reencarnação teremos já a capacidade de dizer essas palavras a Deus na maioria de nós ainda não está pronto porque a maioria de nós ainda não desprendeu se dos bens tem menos mas nós estamos na jornada para aprender se nós trazemos isso à consciência fica mais fácil no momento das nossas provas nós sabemos quais as ações corretas quais as atitudes mais adequadas e quais os pensamentos nos libertarão por fim ele retornou glorioso atestando a imortalidade e mostrando-se aos céus permitiu que ouvissem sua doce voz outra vez a falar de paz e a afirmar tem de bom ânimo eu venci o mundo então ele vai entrega-se ao corpo e volta em espírito para dizer eu avisei eu afirmei e eu provo que a vida continua tem de bom ânimo luta luta com coragem luta com bondade luta com amor e você não estará desamparado jamais esse texto se chama o ilustre personagem dos pais momentos espíritas são essas das palavras que eu li comentei mas eu quero falar uma frase de Emmanuel cada encarnação é como se fosse um altar de umas estradas da ascensão por esse motivo o ser humano deve amar a sua existência de lutas e de amarguras temporárias porquanto ela significa uma benção divina quase um perdão de Deus porque depois do texto sobre Jesus falando tudo que ele fez dizendo que nós podemos imitar por que fecha com essa frase de Emmanuel porque Emmanuel está dizendo que essa oportunidade em carnação a glória que nós temos é quase o perdão de Deus é como Deus colocando a mão nossa cabeça e dizendo assim eu acredito que desta vez você consegue se nós conseguirmos fazer ou tentar fazer insistir copiar ainda que seja forçando o hábito até que aquilo internalize na alma os comportamentos do Cristo nós desceremos a eternação recordando uma passagem de Divaldo psicoforicamente passa de Bezerra de Menezes se não me engano foi no ano de 2010 quando ele fez uma palestra sobre o poder da prece no final Bezerra e Serra fazendo a sua prece e ele diz para nós o seguinte que é para não darmos a internação por vitoriosa antes que ela termine pode parecer uma compreensão mas não é porque nós cada minuto que nós vencemos é uma vitória mas se num minuto nós colocarmos tudo a perder nós podemos ter prejuízos isso é um grande estudo escrito então nós temos que viver a vida porque eu infansalmente repito um dia de cada vez se nós pudermos viver um minuto de cada vez não é mas a gente nem consegue com dois minutos tão rápido está passando então vamos um dia de cada vez nós precisamos vencer o dia de hoje hoje nós precisamos amar hoje nós precisamos perdoar hoje nós precisamos relevar nós precisamos compreender nós precisamos enxergar o esforço do outro naquilo que ele está fazendo de melhor nós precisamos nos esforçar sem esperar o outro nos enxergar o nosso esforço porque nós precisamos dar ao outro aquilo que a gente já sabe fazer mas nós não podemos esperar do outro aquilo que ele não sabe fazer então se nós fizermos esse esforço cotidiano nas nossas vidas imitando este irmão este mestre que se chama Jesus que simbolicamente no dia 25 nós caracterizamos por ter de novo se nós conseguirmos isso se nós conseguirmos amar este homem essa alma se nós conseguirmos colocar o exemplo de nossas vidas todo dia nós vamos crescer no último suspiro da nossa existência dessa existência nós seríamos recebidos com aquele amor que a gente aprendeu a dar e é de todo meu coração eu espero em Deus que cada um de vocês esteja fazendo isso porque esse mundo necessita de nós a gente é pequeno a gente erra somos imperfeitos mas a gente tem um faixinho de luz acesa tem tanta gente que não tem então se todos nós acendemos nossa pequena faixa de luz nessa existência a gente consegue terminar o caminho para que mais a gente conheça o que mais a gente conhece o mundo um mundo de regeneração mais rápido mais feliz eu ia passar uma música mas eu não vou que eu já passei horário não vi problema eu desejo que vocês sejam pessoas muito felizes dentro do que pode ser feliz que tenham uma noite de Natal com muito amor com muita paz abraçando seus dedos queridos enquanto estão no caminho percoando enquanto estão no caminho amando enquanto estão no caminho para que a gente possa fazer no próximo ano nos outros anos que virão fazer a vez anos melhores nessa terra está nas nossas mãos gente com todas as nossas imperfeições Deus colocou a paz e o amor nas nossas mãos feliz amado vocês e Deus amado